Safada, endereço é retinho, correnta, barrenta Ela me chamou, com o nome de costume Me convilha a sua filha da puta, me convilha a sua puta Me convilha a sua puta, me convilha a sua puta O endereço você já sabe, pode ficar à vontade Na base, maldade, mais padre Minha mulher se prepara, primeiro toma de aqui Depois me tira a sua cara, piranha treinada A gente se dá na vara, a gente se enlouquece E eu fode alucinada, alucinada Minha mulher se prepara, então toma de aqui Depois me tira a sua cara, piranha treinada A gente se dá na vara, o beijo te enlouquece E eu fode alucinada, alucinada Minha mulher se prepara, primeiro toma de aqui E eu fode alucinada, só com as braba dos Gustavo Beat Não tem jeito O beijo te enlouquece, eu fode alucinada Alucinada, alucinada Minha mulher se prepara, primeiro toma de aqui Depois me tira a sua cara, piranha treinada É só a vara, o beijo te enlouquece Marro de alegre, eu fode alucinada Eu fode alucinada, alucinada Não tem jeito, Primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Pirata, treinada, descida na vara Não quer se enlouquece, fode alucinada Alucinada, se tem mulher pra se preparar Não toma de aqui, depois leite na sua cara Pirata, treinada, descida na vara Não quer se enlouquece, fode alucinada Alucinada, se tem mulher pra se preparar Primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Pirata, treinada, descida na vara Não quer se enlouquece, fode alucinada Alucinada, se tem mulher pra se preparar Não quer se enlouquece, fode alucinada Pirata, treinada, descida na vara Não quer se enlouquece, fode alucinada Alucinada, se tem mulher pra se preparar